Foi um grande jogo, aquele jogo de sábado, sem futebol sábado, mas sábado, esse grupo da antena, aquela parceria já de longa data, né? Ah, com certeza, foi boa partida, deu pra nós suar bastante aqui, veio a presença do Neto aqui, ajudou bastante o nosso time, o Vini Mirtho também, fez uns golaços pra nós e deu um ótimo jogo aí. Com certeza essa parceria, né? Esse time de amigo que chama a atenção de vocês já de longo tempo. Ah, certeza, deu. Apesar de que tudo gente é boa, a gente já se conhece faz tempo, então sempre dá um bom jogo e a gente consegue gostar com a vitória esse fim de semana. Agora com certeza aquela resenha. Ah, com certeza, agora só no Danone agora.